Fala pessoal, beleza? Hub e Tecnologia e Negócios trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês duas promoções no Kabum que já de cara apareceram lembrando que eu tô um tempo, esse canal é recém monetizado e eu não tô conseguindo gravar vídeo por causa da minha rotina nova aqui, só que eu tenho que deixar então um vídeo que pra mim é fácil de gravar mas que é bem interessante pra vocês, são os vídeos de promoções, seja na Terabyte, seja no Kabum seja na Pichal lembrando que se você encontrar preços mais baratos dos que eu estou mostrando aqui no canal por favor deixe nos comentários e me questione toda a comunidade do canal Hub, Tecnologia e Negócios ganha pessoal, dois produtos Redragon, você sabe que Redragon pra mim é uma das melhores marcas que tem da atualidade por ela ter um custo-benefício muito grande, oferecer produtos de muita tecnologia, de muita qualidade a preços bem competitivos e nós temos aqui duas promoções da hora o Redragon Cobra, o mouse e o Redragon Zeus X vocês sabem que pra mim o Zeus normal é melhor que o Zeus X porque o Zeus X te limita a LRGB legal, só que ele te limita a toda pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia também visando melhorias pro meio ambiente desgastando menos, usando menos água, menos recursos todas com preço bom, materiais de qualidade pro seu exercício, pro seu dia-a-dia pra sua meia, sua cueca tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia-a-dia com tecnologia de transpiração melhor, é aqui a melhor você não tem micróbio, não tem bactéria o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza e usando o nosso cupom TURMA cupom TURMA, você tem 12% de desconto e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa cupom TURMA galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal valeu! da parte de você ter que usar só USB qualidade de som e microfone excelente porém você perde conectividade o Zeus antigo ele te dá a placa de som USB ele te dá o P2 e o P3 ele também tem um microfone destacável mesmo que ele não tenha a questão do RGB RGB, não tenha nem LED, eu prefiro mais ele, tá bom? mas aí é questão de gosto pra vocês terem uma noção eu tenho o lindo do Havit H2002D e pra mim funciona que é uma boa entro como substituto do meu Cloud Stinger Core diferença de som e de microfone muito pequena claro que eu também uso a placa de som da HyperX e galera, pra quem gosta de mouse gosta de games aí o mouse Redragon Cobra o normal, não o King um dos melhores mouses pra jogo lembrando que eu prefiro outros que tem peso da Redragon mas um dos melhores mouses aí pra quem quer uma promoçãozinha duas promoções Redragon na Kabum dá uma olhada lá pessoal, e essa dica do canal todo mundo já conhece quer comprar os melhores suplementos importados seja os pré-treinos que não vende aqui no Brasil seja os famosos Black Mamba Hellfire com Efedra e outras substâncias que vão potencializar o seu gás de energia e que o Brasil aqui não vende e se vende só tem cafeína vai na Summiday Supplements o melhor site pra você importar suplementação importar minoxigil importar produtos como melatonina produtos naturais e outros suplementos que você não encontra aqui no Brasil você vai encontrar todos eles na Summiday Supplements sempre com bons cupons de desconto e claro com aquele frete ali equilibrado pra te entregar da forma certa lembrando que se você usa o cupom do nosso canal o cupom turma shape turma shape turma shape turma shape você tem um descontinho muito legal eu costumo deixar alguns produtos no primeiro comentário fixado pra você comprar com o nosso link e se você ainda quiser aprender a ganhar dinheiro com a Summiday Supplements dá uma olhada no link da descrição na descrição tem um vídeo onde eu ensino você além de comprar barato ganhar dinheiro com a Summiday Supplements beleza? gostou da dica? então vai lá cupom turma shape e se inscreva no canal 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 Obrigado.